Oi meu bem, boa noite. Ué, cadê você? Já vai dar mais de oito horas da noite já e você não chegou ainda, você não esqueceu, né? Hoje é o dia que a gente comemora o nosso ano de noivado. Tô trabalhando. Como assim? Mas até agora? Olha, eu tenho que terminar o relatório, não precisa esperar por mim não, eu vou chegar atrasada. Poxa vida, tá difícil, viu, te falar a verdade. Todo dia uma desculpa, alguma coisa. Tá, 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 tá. Oi, Bárbara. Oi, patrão, nossa, que susto. Tô aqui terminando o relatório que o senhor pediu. Ah, mulher dedicada. É. Você trabalhando até mais tarde, você pensa de ficar até mais tarde um pouco pra nós dar uma volta na praça? Ah, manda uma olhinha. Vou esperar você terminar então, tá? Uhum. Como assim? Nossa, eu até cheguei a dormir no sofá. Você tá chegando nessa hora em casa? Amanhecendo o dia. Você não tava no trabalho? O que que tá acontecendo? Ah, eu tive reunião, né? A reunião teve que estender até agora. Reunião até de manhã? Que o senhor diz que esse é tempo integral agora? Olha, tinha um cliente internacional, ele tinha que ir embora hoje cedo. Eu tinha que fazer a reunião no meio da noite. Olha, a gente tem que conversar, não tá dando mais, entendeu? Uma conversa definitiva. Porque, assim, eu fico até sem falar o que pra você, né? Olha o que você tá fazendo com o nosso casamento. Olha, eu tô cansada, eu preciso dormir, que eu tenho que voltar a trabalhar agorinha, tá? Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Ah, depois, né? Tudo sempre pra depois. Não. Calma, amor. Relaxa. Depois a gente conversa, tá? Depois a gente conversa. O que que eu faço, viu? Bárbara? Oi, patrão. Você aqui de novo, trabalhando até tarde? É, eu tô resolvendo aquelas contas da planilha que o senhor pediu. É? Eu acho que você tá trabalhando demais, você não acha, não? O que que você acha de deixar esse serviço pra depois e me dar um pouco dessa atenção? Ah, claro. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Eu andei dando uma pesquisadinha sobre você e vi que você é casada. O quê? Você tá querendo trazer algum problema pra mim? Eu vou embora. Aqui, pra você ver. Onde você tá indo? Como assim onde eu tô indo? Eu tô indo embora. Você acha que eu vou aguentar esse casamento do jeito que tá? Já deu o que tinha que dar. O único jeito que a gente vai conversar agora é com o advogado, tá? Aí eu vou mandar ele entrar em contato com você, mexer com a papelada e é isso. Acabou. Não, amor, não vai não. Eu amo você. Não, porque como assim? Não, o quê? Você fica só no serviço até tarde. Já deve estar até com casos, com não sei quantos, né? Desculpa, amor. Porque todo dia chega tarde. Não, olha, não tem conversa. Eu peguei só minhas coisas pessoais. Depois o caminhão vem pegar o resto das coisas, tá bom? Não, não vai não. Até mais, tchau. Bárbara? Dê, quanto tempo! Olá, Dê, como você tá? Tô bem, e você? Bem também. Mas o que você vai fazer aqui? Ah, tô passeando. E você, passando por aqui? É, eu vou ali na vendinha. Entendi. Tô morando aqui perto já. É? Mas, ó, bom que eu te encontrei. Queria te pedir desculpa pela aquela vez. Fui muito boba. É, assim, igual a gente conversou, né? Assim, foi bom enquanto durou, mas a gente não deu certo juntos, né? Vida que segue, cada um segue seu caminho agora. Te desejo tudo de bom. Mas nós dois realmente não dá mais, né? Oi, amor. Oi, amor. Oi. Você, quem é? É uma amiga minha. Que eu conheço de longa data já. Você convidou ela pro nosso casamento? Não, ainda não. Ei, eu vou indo, eu tô um pouco atrasada. Tchau.